Música Hoje eu vim falar sobre a questão da boca seca. Esse é um processo, a falta de saliva, que muitas vezes está mais envolvida com outras coisas do que propriamente a sua desidratação, do seu corpo estar desidratado. É apenas uma resposta que você tem durante a atividade física que essa salivação na sua boca é reduzida. Muitas vezes, por conta de um processo que o seu corpo tenta puxar a água para outros locais para trabalhar o seu organismo, secando um pouco a sua boca, reduzindo assim essa hidratação da sua boca, levando a esse desconforto que muitas pessoas fazem, levar um copinho d'água na mão, sempre uma garrafinha para molhar. Um ponto que pode te ajudar é você, uma balinha, uma pastilha de hortelã dessas que aumenta a salivação. Alguma coisa que você possa colocar na boca que aumente a salivação. Mas lembre-se, evite chiclete qualquer coisa grande que você possa acabar engolindo ou engasgando, ou até mesmo que atrapalhe a sua respiração. Alguma coisinha durante o processo da sua corrida que você possa mastigar rapidamente para aumentar a salivação, e assim diminuir esse desconforto. Resumindo então, esse processo da boca seca, desse desconforto, não tem muito a ver com algo fisiológico que vai lhe causar um problema sério, mas sim um desconforto. E quanto mais atividade for desconfortável para você, menos prazerosa ela é. Então, a dica é uma pastilha, carregue sempre água com você, para você manter confortável a sua boca. Mas isso não quer dizer que você está desidratado, ok? Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos, rumo à corrida perfeita! Um grande abraço, vamos lá!